É isso aí, de volta com o Balanço Geral, agora vamos estabelecer sim aqui o contato com a Nayara Moura, que está acompanhando o caso da prisão de um homem, né, foi preso em flagrante por agredir a mulher. Só que nesse caso, como eu tinha falado pra Nayara, tem inclusive história de abandono de menores nessa história aí, né Nayara? Pois é, Aloares, a história é muito triste, inclusive a mulher está presa também aqui na central de flagrantes. Aí o pessoal deve perguntar por quê, já que ela foi agredida, por negligência, abandono de incapaz, porque ali na casa, no setor Eleforte, viviam cinco crianças, ela e o marido. E esse homem, além de agredir a própria esposa, também agrediu os filhos, né, principalmente o menino de oito anos, que era o mais velho. E nenhuma criança frequentava a escola, tinha, quando o conselho tutelar chegou lá, Aloares, as crianças estavam sem comer há quase 24 horas. Só pra gente ter uma ideia do tão cruel que é essa história, o bebê, o mais novo, de cinco meses, tinha peso de um recém-nascido, não chegava nem a quatro quilos. Eu vou conversar com o conselheiro tutelar, o José Roberto da Silva, que vai explicar melhor essa história. É uma história estarecedora, que deixa a gente, enfim, em choque, né? E, na verdade, levanta vários questionamentos, até mesmo de saúde pública. Primeiro, vocês já tinham feito uma visita a essa família, não sabiam das agressões, mas sabiam que as crianças não estavam na escola e notificaram. E o que essa mãe falou nessa primeira visita? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. O conselho tutelar, aproximadamente uns dez dias, recebeu uma denúncia a qual essas crianças estariam fora da escola. A nossa conselheira foi até o local, notificou a mãe, orientou, conseguiu uma vaga pra uma das crianças, disse pra ela que ela deveria ter cuidado com a casa, com as crianças, e aí não tivemos mais acesso ao caso. Aí, no plantão, eu fui acionado pela polícia militar, que se deparou com essa situação. Ao chegar no local, Aloares, confesso pra você, como pai que sou, meu coração partiu. A casa toda suja, desorganizada, as crianças com fome, as crianças chorando, criança dormindo no chão, porque só tinha um colchão velho lá, uma bagunça total. E, imediatamente, juntamente com a polícia militar, encaminhamos todos aqui para a central de flagrantes. E aí, a mulher, nesse dia, tinha sido agredida, como era constantemente, pelo marido, que também agredia as crianças. Inclusive, Aloares, claro que a gente não vai expor essa criança, mas eu vi aqui, com o rosto nublado, tinha machucado na cabeça do menino mais velho de oito anos. E a mulher ficou presa também, porque ela foi negligente com os filhos, abandonou, né? Vai responder por abandono de capaz e negligente? Sim, Aloares. Quando cheguei no local, eu percebi que a criança de oito anos estava com lesão na testa, no rosto, nas pernas. Porque, segundo a criança, relatou pra mim, quando o padrasto foi agredir a mãe, ele entrou na frente da mãe e disse, não vai bater na minha mãe. Então, nesse momento, segundo a criança, ele agrediu o menino. Quando ele foi agredido, ele correu pra rua, pra buscar ajuda. E aí, nesse momento, populares chamaram a polícia militar e iniciou-se a ocorrência. Agora, o que choca também é o peso dessa criança. Aliás, todos ali, muito magros, né? É bom ressaltar isso, viu, Aloares? Com certeza, abaixo ali do que seria pra idade deles. Agora, o peso da criança de cinco anos parece um recém-nascido de três quilos e pouco, quatro quilos. Ele é muito abaixo do peso. Quando nós estávamos aqui na delegacia, a própria delegada chorou com a situação da criança. Imediatamente, o corpo de bombeiros veio até a delegacia, levamos a criança pro médico. A criança foi internada e segue internada. Hoje, a equipe do hospital entrou em contato comigo. A criança vai ficar lá até ganhar peso, porque está na situação de desnutrição. E as crianças foram acolhidas e estão, nesse momento, na responsabilidade da vara da infância e da juventude. Algum parente entrou em contato? Um avô paterno das crianças entrou, um senhor que mora no interior. Já mantive contato com ele. Tá certo. Muito obrigada, viu, José Roberto, pelas suas... Ah, sim, pode sim, claro. Ele quer dar um recado aqui, Aloares. Aloares, eu gostaria de aproveitar a grande audiência do Balanço Geral e pedir a todos que estão ouvindo essa reportagem, se você presenciar situação de abandono, negligência, onde crianças estão tendo seus direitos violados, denuncie. Ligue no DISC-100 ou ligue no Conselho Tutelar ou até mesmo no 190. Não podemos aceitar, Aloares, que as nossas crianças em Goiânia estejam vivendo numa situação como essa. Certo. Muito obrigada. Então, Aloares, só para o pessoal de casa entender, ao todo eram cinco crianças, bem escadinhas mesmo. Oito, sete, seis, quatro. Aí tinha uma de dois, tinha o recém-nascido. Três eram com esse homem que está preso, o agressor, né? Três eram dele e dois filhos de outro casamento, né? Então, viviam ali cinco crianças, ela e o marido. E quando a gente se depara com situações como essa, abre-se vários questionamentos, né, Aloares? Inclusive, é a questão da saúde. A mulher que chega ali para ter o segundo filho, controle de natalidade, tudo isso, a gente acaba, né, cobrando também do poder público um controle maior e uma atenção principalmente com essas mulheres em situação de vulnerabilidade social. Aloares. Ô, Nayara, é só... Repete para mim a informação aí, porque eu comecei até a arrepiar diante do relato da Nayara e do conselheiro ali, que, tipo assim, a gente passa um monte de coisa pela nossa cabeça e que Deus até perdoe o que a gente pensa numa hora dessa. Mas o bebezista é internado por desnutrição? Isso mesmo. Na verdade, todas as crianças ali estão abaixo do peso. Quando o conselho telar chegou na casa, que fica no setor ele forte, as crianças, Aloares, estavam sem comer há quase 24 horas. Ou seja, a última refeição tinha sido um dia anterior. E o bebê, um bebê de cinco meses, estava pesando como um bebê recém-nascido, de três quilos e pouco, não chegando nem a quatro quilos. Então, assim, muito magrinho, as pernas, os bracinhos, ele estava desnutrido. E aí o conselheiro me falou, quando chegou na central de flagrantes, que veio todo mundo para cá, o bebê acabou passando mal e eles tiveram que acionar o corpo de bombeiros, o SAMU, que levou até o hospital, né? Essa criança teve que passar por um tratamento, teve que tomar soro. Vou até perguntar, ainda está internada? A criança continua, então, internada. Esse bebê de apenas cinco meses, Aloares, mas a situação de todas as crianças ali, os cinco, também era parecida, bem precária. Na verdade, o homem foi preso por agressão, por violência doméstica e a mãe das crianças por abandono de incapaz, é isso? Isso, a mãe vai responder por abandono de incapaz, por negligência, vários crimes relacionados ali à educação das crianças. E o pai também vai responder por abandono de incapaz, tá? E além disso, por agressão física à criança menor de idade e também na lei Maria da Penha ali contra a esposa, Aloares. Obrigado, Nayara. E fico alerta aí, né, Nayara? Todo mundo conhece ali, tem um vizinho, uma família que mora perto da sua casa, você está vendo alguma coisa estranha? Porque não é possível que nenhum vizinho percebia isso para ter acionado. Acionou antes, né? Criança chorando, né? É um negócio assim de deixar qualquer um revoltado e até pensando um monte de coisa aqui. Obrigado, viu, Nayara? Tomara que um casal repense aí, né, tanto pela violência doméstica quanto pelo abandono das crianças e que a família também dê suporte para essa família, que é uma desestrutura familiar completa. É até difícil dizer por onde começar essa história toda, né?